Duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre uma moto e um carro em Caratinga. Olha lá, meu Deus do céu, aí eu vou te contar um negócio, né? Não sei quem anda de moto, é que dá uma tristeza ver aquilo ali, né? Olha, 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 entra de uma vez, ó. Ah, eu tô falando, ficou, ficou, foi ferido, né? Olha lá, ó, graças a Deus, porque é o jeito que ele cai. Eu tô até olhando de novo aqui o texto. Olha lá, não, não, ele ficou ferido, né? Porque ele, rapaz, essa pancada aí. O carro foi registrado por um circuito de segurança lá. Miguel, Miguel, eu tô vendo as imagens ali, meu amigo. Misericórdia, é milagre esse motociclista aí tá vivo, hein, Miguel? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Na verdade, a gente nem queria que houvessem acidentes, viu? Mas, infelizmente, esta batida foi no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Pra quem conhece aquela região, essa batida entre a moto e um carro foi na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, que é a principal rua do bairro e que é bastante movimentada, principalmente em horário de pico. Pois bem, como já foi adiantado, o acidente foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o veículo faz uma conversão e o motociclista bate contra o automóvel. Com isso, o carona, né, o passageiro da moto é arremessado por cima do veículo e cai no asfalto. O motorista, de 49 anos, contou para a polícia militar que fazia conversão, o que dá a entender que ele, supostamente, entraria em alguma garagem. Ele disse ainda que apenas observou que uma motocicleta vinha no sentido da via, mas não reparou a outra moto que acabou batendo contra o carro. Pois bem, o motociclista já contou que viu o carro fazendo a conversão, mas que não teve tempo de frear, ou seja, não conseguiu evitar o acidente. Com isso, o passageiro e o condutor foram socorridos a uma unidade hospitalar na cidade de Caratinga, Nico. Viu, Miguel? Obrigado por sua informação. Milagre, viu? É, a pessoa que está fazendo a conversão assim tem que ter muita atenção, né? Porque, dependendo da velocidade da motocicleta, você vê que o capacete desprende, olha. Por pouco, rapaz. Por pouco, ele teria uma lesão gravíssima. É, por pouco, né? Ah, meu Deus do céu, que flagrante.